Música Deus salve o rei, capítulo 164, quarta-feira, 18 de julho. Afonso faz um pedido a Virgílio que se nega a revelar o paradeiro de Amália. Otávio comunica a Rodolfo que ordenou o corte do fornecimento de água para Montemor. Lucrecia incentiva Rodolfo a fazer as pazes com Afonso. Afonso revela a Gregório e Diana seu plano contra Catarina. Afonso diz a Catarina que Delano foi preso por suspeita da explosão da mina. Afonso e Gregório conseguem capturar Catarina em uma armadilha. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho